Há uma diferença no acesso à informação e ao conhecimento e, portanto, de uma forma geral, sempre houve analfabetos e, portanto, o nível de alfabetização, e se quisermos, concretizando, nos últimos 50 anos no nosso país, portanto, demos um salto muito grande na alfabetização. Agora, é certo que pode criar assimetrias, o mundo digital, criar assimetrias em quem os chamados infos coluídos, portanto, de ver pessoas com mais formação, com mais acesso, não só à formação e à informação, como também depois de ter capacidade de ter meios, seja nos smartphones, aos computadores ou outros dispositivos, uma console de jogos ou o que for, e outros que não têm. E, portanto, este gap, este fosso entre os que têm acesso e os que não têm acesso também na economia digital se manifesta e um dos riscos é a infosclusão. Por um lado, já de si, a questão de ser tudo tão rápido, as gerações mais velhas têm muito menos à vontade do que as gerações mais novas, mas há na sociedade esse desequilíbrio e, de facto, pode ter um impacto na economia. Mas, temos que ter também, aqui eu entro um bocadinho em pensamentos um pouco, talvez, filosóficos, em reflexões um pouco filosóficas, que é, e questionando, e posso dizer que, sendo avô recentemente, esse pôr em questão aplica-se também a pensar que mundo, e as minhas netas não têm ainda um ano, neste mês, uma delas completa um ano, mas que a mundo digital é que vão encontrar e como é que relacionam o mundo virtual, o mundo da realidade aumentada, o mundo dos algoritmos, o mundo da inteligência artificial com o mundo da inteligência natural, com o mundo do real. E eu questiono, e por isso é um pensamento que tem a total raiz filosófica, mas pensar, mas como é que será o mundo em que já existe hoje em dia, mas nos próximos, sempre difícil de fazer vaticínios, o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, sabemos que vão acontecer de disrupções ainda maiores, não é? Como se diz, a maior parte das empresas, daqui, as campeãs do top 10, daqui a 20 anos, se calhar não foram ainda criadas, são empresas que ainda estão por criar. A formação que se está a ter mesmo nas universidades é uma formação que, em muitos dos casos, fica obsoleta, e tem a importância das soft skills, porque essas terão de se transformar. Mas voltando à tal dicotomia mundo natural, mundo artificial, eu pergunto, havendo já hoje em dia os óculos virtuais, os óculos da realidade aumentada e que levam as pessoas para outros mundos, para outras experiências, eu pergunto se depois de tirar os óculos e cair na real, qual é a reação? É uma reação de frustração, de viver na real e não viver no virtual? Porque se já hoje em dia há, no chamado mundo desenvolvido, e por isso eu ponho entre parênteses, se no mundo desenvolvido, no mundo mais desenvolvido digitalmente, há tantas e tantas depressões, o consumo de antidepressivos bate recorde, as taxas de suicídio aumentam, a insatisfação grande das pessoas consigo próprias e em forma de se sentir na sua pele e, às vezes, na falta de propósito das suas vidas. Portanto, a questão que levanto muito é esta dicotomia entre o mundo natural e o mundo artificial, que impacto é que terá no desenvolvimento da nossa civilização? E há pessimistas que diziam que isso pode levar, de facto, à extinção do homem e, olha, as baratas continuarão e outros animais pré-históricos com uma outra capacidade de adaptação manter-se-ão. E isso seria uma prova provada, se isso acontecer, e eu sei lá que de facto não aconteça, de que o homem, de facto, não era o animal mais inteligente do planeta. Obrigado.